Vai ter morte em público, brinquedo maluco Essa noite vai acontecer aqui, eu vou te pegar sorriso Vem ser meu amigo, nessa noite escura tu vai instigar só eu Quero você, novo amigo, agora vai ter Vou te prender, te abraçar pra nunca mais correr Sim, tô dando risada, não importa o que faça Tô vendo tu correr, só consigo achar graça Venha, venha, não fique de fora dessa Seja meu amiguinho ou se não só vai dar merda Venha, venha, logo logo meu show começa Se não vier até mim, deixa que a gente te pega Consegue encontrar, ratatata, tentei avisar que ia te encontrar Eu sou só um, brudududum, com meu poder de Uber um por um Todos fizeram de tudo pra me atingir, mas morreram todos iguais Tu vai morrer bem daqui a pouquinho, mas você já me estressou até demais Daqui eu já sinto o seu fim chegando, seus amiguinhos estão me esperando Eu vou pegar todos que você ama, quero olhar seus olhos e te ver chorando Em minha mente já te viu? Não faça nem mais um pio Seu coração tá a mil, não faça mais um pio Eu vou comer seus amigos e depois você Só pra tu ver os amigos para me perder Não tô cobrando entrada, assiste isso de graça Eu avisei que ia acabar com a sua raça Extra, extra, parece que eu venci essa Eu achei muito fácil, vocês já viraram merda Extra, extra, agora o sangue começa Se acharam demais, chegou a hora da sua queda Extra, extra, parece que eu venci essa Eu achei muito fácil, vocês já viraram merda Extra, extra, agora o sangue começa Se acharam demais, chegou a hora da sua queda Na 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 E o interessante é que as minhas cenas são o que eu mais gosto, que é no chão. Ah, tem um alê aí no fundo. Aí, foi, foi, corre, corre, corre. Ô, Zinho, na hora que eu levanto, mano, é só eu levantar. Foi, foi. Segura aí, quilinho. Vem, mó, vem, mó. Segura aí, quilinho. Não, mó é o alê, você tava sem a jaqueta. Que? Tava sem a jaqueta aqui naquela hora. Eu sei. Aí, agora. Ô, alê, já tá muito morno. Filma, peraí.